Música Fala aí galera, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal E manda pra você, se você não é inscrito ou inscrito aqui no canal Manda não esquece de se inscrever aqui abaixo Mas não esquece de ativar o sininho Que é muito importante pra você não perder Nenhum vídeo do canal Mas lembrando, quase toda semana E todos os dias está sendo um vídeo novo aqui no canal, beleza? Então mano, você tem que se inscrever aqui no canal E ativar o sininho pra você não perder Nenhum vídeo do canal, beleza? E cara, caramba, dedo no like, beleza? Que é muito importante, a gente sempre fala nos vídeos aí pra vocês Mano, caramba, dedo no like Que é muito importante, afinal Cara, eu gosto muito do seu like, então ó Mano, caramba, dedo no like Que isso vai me ajudar bastante, demorou? E mano, não esquece de me seguir no meu Instagram, galera Cara, se você não me segue Ou não conseguiu me seguir no meu Instagram Não conseguiu achar Mano, é VitorGabrielYT, beleza? É só VitorGabrielYT, beleza? Mano, se eu conseguir, vou estar deixando o link Das publicações que eu faço no Facebook Vou até tentar deixar na descrição do vídeo, beleza? Pra vocês conseguirem entrar E galera, hoje, mano, estou aqui pra trazer um vídeo super diferente, certo? Que eu só quero conversar uma coisa bem sério com vocês Que eu estou pensando, mano, em plano Eu estou pensando em um plano, beleza? Em planos ainda, não sei se eu vou fazer ainda Porque galera, eu estava pensando em fazer uma... Deixa eu ver como que é o nome Que eu até esqueci o nome do negócio aqui, né, mano? Que é uma retrospectiva 2019, beleza? Mano, é uma parada que eu quero fazer muito com vocês, beleza? Não fazer assim, chamar vocês Mas é o que eu quero fazer aqui pro canal Eu quero trazer esse conteúdo aqui pro canal, beleza? E gente, pra quem não sabe o que é esse negócio, né De... Deixa eu esquecer o nome Retrospectiva, beleza? Pra quem não sabe o que é isso É basicamente é quando, tipo... É... As melhores coisas que aconteceu no ano, né? Que no caso foi 2018, 2017, 2018, 2017, 2019 É isso que são as melhores coisas que aconteceu, né? E o Mano sempre quis trazer aqui pro canal, beleza? E esses dias eu andei pensando muito nisso Mano, eu tipo, eu pensei Velho, por que eu não trouxe esse negócio pro meu canal, né? Que, mano, tipo, afinal, eu nunca trouxe pra nenhum canal meu, né? Nunca trouxe... Na verdade, eu só tive... Esse aqui é o segundo canal que eu tenho, né? De inscritos, né? É o segundo canal que eu tive o meu primeiro canal E agora eu tenho mais esse, né? Eu nunca trouxe pro meu outro canal, certo? Pra nenhum canal eu nunca trouxe isso, né? Por causa que, tipo, sei lá Era um negócio que, tipo, não tinha nos meus planos Mas hoje, né? Agora tá nos meus planos em trazer isso pra vocês, certo? E, galera E, tipo, eu tô pensando muito, sério Em 2020, em trazer isso pra vocês, certo? Afinal, a gente já tá quase acabando o ano, mano Falta pouco pra acabar o ano aí Senão falta um cento e alguma coisa de dias pra acabar o ano, né? E, mano, tipo, eu não passo voando, galera E no ano, galera Eu já conquistei várias coisas Eu pretendo conquistar ainda, beleza? Tipo, se eu conquistar algumas coisas até o final do ano Eu vou trazer pra vocês, beleza? Eu vou trazer pra vocês esse negócio Porque é uma prática que eu sempre quis fazer Então eu vou tentar trazer pra vocês, beleza? Eu quero trazer Porque é um negócio, mano Sério Vai ser muito legal, beleza? Que quem sabe vai ser várias coisas que... Tipo, eu vou trazer as coisas que eu conquistei nesse ano, né? Que foi em 2019, né? Então, é o que eu quero trazer pra vocês É esse conteúdo, certo? Mano, se você quer fazer no seu canal Cara, faça Porque eu não criei esse conteúdo, tá ligado? Esse conteúdo já tinha Eu peguei de youtuber, certo? Mas, tipo, youtuber foi várias coisas diferentes Afinal, ele já é grande, né? Então as coisas dele É totalmente diferentes das minhas, né? Mas é totalmente... Porque as coisas dele Foi totalmente diferente das minhas, né? E é um negócio que eu quero fazer, galera Só que, tipo assim, obviamente Beleza Eu não vou fazer, tipo... É... Tipo, vai dar meia-noite, tá ligado? Sempre que dá meia-noite É quando o ano... É quando... É o ano É oficial o ano, tá ligado? Tipo, você tá no dia aí Tipo, tá no dia Ah, hoje vai ser 2020, tá ligado? Você acordou Pronto, é 2020 Não Quando é meia-noite Quando dá meia-noite em ponto Meia-noite em ponto É... É o ano, tá ligado? É o ano oficial Só que, tipo, obviamente Eu não vou trazer no mesmo dia No mesmo dia que vai ser 2020 Eu vou fazer provavelmente no outro dia Certo? Na verdade eu vou fazer no mesmo dia Só que de dia, né? Tipo, você entendeu Basicamente o que eu quis dizer É o que eu quero fazer, galera Então Por isso que eu tô trazendo esse vídeo pra vocês É uma coisa que eu quero fazer, beleza? Só que meus planos ainda Não sei se eu vou fazer Mas eu quero muito fazer Tá ligado? Porque, cara É... Eu fui pensar nisso Então É isso aí, beleza? Então é o seguinte, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Se você gostou desse vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ativa as notificações Fica ligado Se você não for inscrito Se você não for inscrito Não for inscrito no canal, beleza? E, mano, se você quer que eu traga Esse conteúdo Mano Ó, deixa o like Comenta aqui pros meus comentários Que eu vou estar lendo aí Eu vou estar respondendo essa ideia, beleza? Então, mano É isso aí Um forte abraço E é nóis Valeu Falou E... Tchau